Olá queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração Quantas vezes nós nos sentimos incapacitados? Tamanho o projeto de Deus que está nas nossas vidas Ou então tamanho a promessa que Deus tem para cumprir na nossa história Nós olhamos e nos sentimos bem pequenininho Só que nós esquecemos que o mesmo Deus que lançou a promessa grande sobre mim, sobre você É o mesmo Deus que nos dá a estrutura para realizar A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor falou do ministério para Jeremias e disse Jeremias, tu serás profeta nesta geração, tu és profeta aqui meu filho Ele disse, eu sou uma criança, não sei falar Ele quis dizer, eu sou incapacitado para isso, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura Porém o Senhor falou para ele, ei, antes que tu se formasse no vento da tua mãe, eu te conheci Te separei e dei as nações para o profeta Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou Deus do lançamento da promessa e também sou Deus do cumprimento dela Deus está falando para você nesta hora que ele lança a promessa sobre a tua vida, mas ele também cumpre Talvez você estava aí dizendo, Deus a promessa é grande demais para se cumprir Ou é impossível para se realizar E Deus está dizendo, eu sou Deus que lança a promessa e eu sou Deus que realizo Você pode até ser pequeno e incapacitado, mas na mão de Deus há poder o suficiente para te dar estrutura Para realizar cada propósito dele na face da terra Então levanta a tua cabeça e te prepara para viver grandes coisas na presença de Deus Deus não abre mão de você, Deus não desiste de você E ele marcou este encontro para falar, enxuga as tuas lágrimas Porque eu estou só começando uma linda história na tua vida Muito mais da parte de Deus está por vir Se você crê, se você toma posse, se você recebe Se você entende que Deus está lhe dizendo Que o que ele prometeu vai se cumprir na tua vida Confirma aí nos comentários com o teu Amém Amém